Na seca, pelo menos quatro caçambas dessas são enchidas por dia com lixo. Resíduo que chega ao esgoto de Goiânia, principalmente por meio de vasos sanitários e pias. Resíduos domésticos, pedaços de plástico, cotonetes, absorventes, desde resíduos de banheiro, como resíduos de pia de cozinha. Restos de alimentos, pedaços de pet, tampinhas de garrafa, todo tipo de resíduo. Na estação de tratamento de esgoto de Goiânia e Aete, são retiradas por mês cerca de 40 toneladas de lixo que ficam presas nesse sistema de gradeamento. Esta é a segunda parte de processamento do esgoto. A gente observa que aqui nós vemos uma água suja, que não tem lixo evidente. Mas é justamente porque os funcionários já fizeram uma seleção. Retiraram garrafas pet, madeira, até sofá já apareceu aqui. Isso é necessário para que as máquinas não sejam estragadas por esses lixos maiores. Cada uma dessas peneiras aqui processam cerca de 1.200 litros de esgoto a cada segundo. Além disso, tem areia também. São de 60 a 70 toneladas por mês. Esse trabalho é feito para que o esgoto seja devolvido na natureza, sem causar tantos danos. A gente pede a conscientização da população para que não jogue nenhum resíduo dentro do vaso sanitário, para que dê a destinação adequada dentro do lixo, né? E que, de fato, tem essa consciência. Porque tudo que vem parar aqui, realmente nós temos que tirar e não podemos deixar seguindo dentro do tratamento. Mas se tem gente que acha que o lixo desaparece como mágica se jogado no esgoto, outros fazem grandes truques com a reciclagem. E aqui, os resultados positivos são reais. A dona Dulce está há 18 anos à frente de uma cooperativa e sabe bem o que cada tampinha pode fazer. Quanto tempo que isso aqui fica na natureza? 400 anos ou até vez mais. E ao invés de a gente jogar isso, a gente trazer para cá, para a cooperativa, para ela fazer esse trabalho aqui de separação, daqui ele vai para as indústrias, das indústrias vai retornar em novas embalagens. Ao invés da gente estar tirando a matéria-prima da natureza, a gente está reutilizando e vai gerar outras embalagens, preservando a natureza e, o mais importante, dando trabalho e renda através desse trabalho. Aqui são separadas 30 toneladas de plástico, 20 de vidro e 15 de papelão e papel. Tem ainda metal, isopor e vários outros produtos. Boa parte disso iria para o esgoto. Uma esteira foi comprada e a cooperativa pretende dobrar a quantidade de reciclagem. A gente precisa muito da população nessa hora, porque é eles que fazem essa separação. É de lá que sai esse material. Então a gente peça que eles separem esse material e passe para a coleta seletiva ou que doe para uma cooperativa. E todos podem contribuir de alguma forma. A Raquel, por exemplo, começou um projeto pessoal, com a separação e o reaproveitamento de todo o lixo produzido em casa. Os orgânicos eu coloco na composteira. Após o processo de decomposição, ele vira adubo e volta para a minha horta. Da minha própria horta eu já colho algumas coisas e esse ciclo fica fechado em relação aos orgânicos. Os recicláveis eu encaminho para a coleta seletiva de Goiânia e lá eles encaminham direto para a cooperativa. E somente os rejeitos é o que eu encaminho para a coleta de orgânicos, que é a coleta convencional da Comur. O movimento Lixo Zero Goiás vai realizar o primeiro drive-thru Lixo Zero Goiânia. Irá receber recicláveis como plástico, papel, metal, vidro, eletrônicos, esponjas de limpeza, pitucas de cigarro que serão encaminhadas para a usina de reciclagem e vão virar papel para artesanato e o líquido carrapaticida. Também será realizada a troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por outras de LED. É preciso levar a conta de energia e um documento com foto para fazer a troca. Aproveitando para convidar todos vocês para o primeiro drive-thru Lixo Zero Goiânia, que acontecerá todos os sábados a partir de 14 de 8 e vai até o dia 18 de setembro, na Praça Universitária, de 9 às 3 horas da tarde. Contamos com a participação de todos vocês.